Na sexta-feira, as secretarias de obras, segurança e transporte, mobilidade urbana e trânsito abriram os trabalhos. O secretário, Toninho Macarrão, detalhou as principais ações e investimentos do departamento de obras. É o projeto ProVias, que nós apresentamos aqui hoje, o que nós já gastamos com as obras da Patacísio, da Avenida Patacísio, da Sabará e Rei Salomão, e tem outro agendamento que vai ser no próximo quadrimestre. E a modernização do Parque Luminotec da cidade, nós temos quase 32 mil pontos de luz na cidade, e nós já estamos trabalhando desde 2020 com a modernização desse Parque Luminotec, que já atingiram 22 mil, 23 mil já, então é um trabalho contínuo, e nós queremos esse ano fechar, tirar todas as lâmpadas de vapor de soja e mercúrio e colocar LED na cidade. O secretário Wagner Oliveira ressaltou que o terceiro quadrimestre de 2023 foi um período atípico. Principalmente no mês de dezembro, quando a gente teve o pagamento de aquisição de câmaras para reconhecimento facial. Na educação, o destaque foi para as obras e reformas das escolas. Algumas obras ainda não estão conclusas, como o CEMEI para Adriandos, que está para ser entregue agora para agosto, o Nemesio também está finalizando, e explicando sobre a paralisação do Marcos Valentino e do Aurete. Marcos Valentino, a gente está pensando em chamar, estamos contactando o segundo colocado, mas já está mais para finalizar. E a Aurete Pontes, devido a algumas intercorrências, nós vamos mandar para a licitação novamente. Houve a rescisão unilateral das duas escolas. E em relação às demais situações da secretaria, continua tudo dentro dos conformes. Na Secretaria de Esportes e Lazer, o investimento central foi no apoio às equipes que representam Sete Lagoas. Algumas emendas foram apresentadas no nosso orçamento, por exemplo, uma emenda para um vestiário novo no Campo de Jardim Primavera. Foi feita uma reforma bacana no Ginásio do Centro, coberto do Tomás Paulino. São coisas da época de Praça Esporte, em 1980, foram retirados lá alguns canos, algumas caixas d'água, foi bacana demais. E apoio às equipes do município. Então, por exemplo, uniformes, bolas, para equipes que representam Sete Lagoas. E a gente tem que lembrar também a equipe para desporto. A equipe para desporto teve um apoio total para juiz de fora na viagem de setembro a outubro. Alan Keller, Superintendente-Geral de Cultura e Juventude, destaca o investimento a pautas culturais relevantes. Importante ressaltar que o que a gente traz aqui é o último quadrimestre de 2023. A secretaria ainda pertencia à Secretaria de Educação. A gente percebe que houve um investimento importante, principalmente em pautas culturais relevantes, apoio a grupos, a entidades, e eu acho que esse é um caminho para uma gestão de sucesso. Trazendo um balanço geral de tudo o que foi apresentado, a vereadora Silvia Regina, presidente da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Orçamentária e Tomada de Contas, destacou. É o momento do Sete Lagoanos saber para onde vai o imposto que ele paga, aonde que está ali feita a colocação do dinheiro para o nosso município, que é o dinheiro do povo. Todas as secretarias fizeram todas as suas explanações, eu acredito que tenha sido bem satisfatório. Eu gostaria muito que da próxima vez a comunidade estivesse presente. E os que não podem vir, não poderão estar, que possam assistir pelos meios de comunicação. A prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2023 na íntegra está disponível no canal no YouTube da Câmara Municipal. Assista quando quiser.